Boa tarde pessoal, é com muita alegria que nós iniciamos a última conferência do primeiro encontro gaúcho da psicologia com o prestigiado João Nery. Agradecemos muito o João Nery, sua esposa, por estar conosco durante todo esse evento, contribuindo com a psicologia, para que uma psicologia que faça diferença, uma psicologia transfeminista, que não é uma psicologia neutra, que aceita as diversidades. Convidamos como mediador o Eric Seger, que é educador físico, mestrando em educação e membro, ativista, sócio-proprietário, enfim, eu brinco, dos homens trans em ação. Quero agradecer a todas, todos, todos que vieram e que têm discutido nesse encontro conosco, que tem sido tão potente para a psicologia durante esses três dias. Quero falar que o Encontro Gaúcho é um evento em comemoração ao dia da psicóloga e do psicólogo. E foi uma iniciativa da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, que vem trabalhando para aproximar a categoria, descentralizar as ações e promover uma maior acessibilidade em todos os processos, de forma transparente. Então, essa programação foi pensada com muito carinho e nós lembramos que o ano que vem é o ano do Congresso Nacional da Psicologia, a instância máxima. E nós vamos discutir e deliberar políticas prioritárias para os próximos três anos. Então, acompanhem no site do Conselho os pré-congressos que vão começar agora em outubro, que é muito importante e a gente fica muito feliz em ver que a categoria tem se comprometido e tem participado. Então, eu não me apresentei, eu sou Priscila Pavanettoni, sou conselheira da atual gestão, tenho presidido a Comissão de Direitos Humanos, quero agradecer muito a todos e todos funcionários e funcionárias do Conselho por esse belo evento e todo o trabalho que a gente vem feito ao longo desses dois anos, bem como meus colegas conselheiros e conselheiras. Então, vou passar de imediato a palavra para o João Nery e agradecer muito a oportunidade de tê-lo conosco nesse momento. Deixa eu só começar antes do João Nery falar. Como a Pri falou, eu sou um ativista aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem um grupo que é o Homens Trans em Ação, HTA, e eu queria só pedir para os meninos dos homens trans que vieram, se quiserem só levantar para a gente mostrar a visibilidade dos homens trans que estão aqui hoje prestigiando esse evento. Homens trans, transmasculinos e não binários, né? Se tiver outros que a gente não conhece, que estiverem aí, quiserem falar com a gente depois. Se tiver também uma menina trans, travesti, não binária, também pode. Enfim, então, a gente queria só agradecer por estar aqui e por tudo que o João Nery já fez, né? Pela nossa visibilidade, pela nossa causa. Então, é só essa introdução para ele poder falar sobre a transmasculinidade. A gente agradece muito por isso e esperamos ter uma boa conferência. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, o João Nery vai preferir falar em pé, pode ficar à vontade. Eu vou tentar falar em pé, porque assim eu vejo melhor todo mundo. É vício de professor. Quando eu não aguentar, eu sento. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a todas e a todes, porque os não binários também existem, assim como nós temos vários gêneros diferentes, independente dos corpos que carregamos. Isso é muito importante. Eu sei que aqui tem muitos alunos de psicologia. Existe alguém aqui que faça algum curso dentro da faculdade que tenha a cadeira de gênero e sexualidade? Ninguém? Dois? É da FURG, não? Não, da PUC? Cevale? Tevale? Parabéns a Tevale. É um curso obrigatório ou é aleatório? Alguém sabe responder? Mas é uma cadeira obrigatória? Optativa? Pois é. Não, mas pelo menos existe, porque esse é um grande problema que existe no nosso país. Formam-se psicólogos, assistentes sociais, médicos, e ninguém entende porra nenhuma de transexualidade, de gênero, nem de sexualidade. Eu vou contar aqui um pouco da minha história e vou intermediar com alguns conceitos para esclarecer a turma aí que não está sabendo, ou pelo menos não tem a formação. Primeiro que tudo, eu sou um transgênero. Isso não é uma identidade, é um adjetivo. O transgênero é um termo guarda-chuva que abarca todos os trans. Os transexuais, as travestis, os drag queens, os drag queens, os outros nomes que se adotam em outros países, como as murchi no médico, por exemplo, né? Enfim, todas as pessoas que transcendem o gênero em relação à sua genitália são considerados trans. Quem não é trans é cis, gênero. Ou seja, cis quer dizer do mesmo lado. Então, está coerente entre o seu gênero e o seu corpo, vamos dizer assim. Como deve ser a maioria aqui, né? Que são os privilegiados, em todos os sentidos. Os trans é que são os marginais. Sobretudo, as transmasculinidades, como eu gosto de chamar, porque não existem só os trans homens ou homens trans. Existem os não binários, que se identificam com o gênero masculino, como tem também os não binários que se identificam com o gênero feminino, como tem também os não binários que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. E tem também os agêneros, que também não se definem por gênero nenhum. Nova York reconheceu oficialmente 31 gêneros na espécie humana. Eu achei pouco, mas já que nós somos capazes de nos multiplicar, de nos modificar, de sermos plurais. Bom, eu, quando nasci na década de 50, eu tenho 68 anos, sou considerado o primeiro homem trans operado no Brasil, em 1977, durante a ditadura militar. Nessa época, não havia a palavra trans. Essa palavra surge bem mais tarde, lá para a década, vamos dizer, no Brasil, na década de 60, 70, que foi quando eu descobri, embora a história trans seja mais antiga. Nos trans não apareceram de repente, existem há muitos séculos, só que não com essa palavra. Como vocês sabem, ou se não sabem, eu vou fazer logo a primeira grande diferenciação que muita gente confunde. A questão da transexualidade, ou da travestilidade, ou das pessoas trans, é uma questão de identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É como você se identifica em relação a um gênero. E isso também é múltiplo. Você pode se identificar como mulher, mas nada tão diferente quanto duas mulheres. O grau de, entre aspas, feminilidade ou de masculinidade, varia em função de cada um. Em segundo lugar, então, é como você se sente. Isto é a identidade de gênero. Como você se define. E a orientação sexual fala do desejo. É diferente. Quer dizer, é por quem eu me atraio, ou por quem eu me apaixono. Aí estamos falando de orientação sexual. Então, eu sou um trans homem. Eu me defino dessa maneira por uma questão política, para poder lutar pelos meus direitos. No Brasil, só existe políticas públicas para transexuais e travestis. Não existe políticas para quem se define como transgênero, nem para quem se define como não binário. Não há políticas públicas. Não se conseguirá nada. Então, para conseguirmos ter os nossos direitos, a gente precisa ter uma definição quanto figura política. Mas, que fique claro que o rótulo não define ninguém. O fato de eu ser um trans homem não me faz igual a nenhum desses garotos aqui. Até porque eu saio do padrão. Eu sou um trans homem feminino, feminista. Fui criado num mundo feminino até os 22 anos, quando eu saí de casa. E aí, eu... Bem, vou começar da infância. Aos quatro, eu já me identificava como um menino. Era aquela confusão lá em casa. Porque mamãe me leva no psicólogo aos nove anos. Porque eu era um menino. É claro que a psicóloga não me diagnosticou como trans, porque nem ela sabia dessa palavra. E eu fui criado aos trancos e barrancos. Ou seja, vestindo saia para ir para a escola. Ganhando vestidinho para poder, no Natal. Sendo obrigado a cruzar as pernas, porque uma menina não senta de perna aberta. E todas essas normas inventadas para se definir o que é o feminino. Assim como as normas inventadas para se dizer o que é o masculino ou o que é o homem. A pergunta o que é o homem ou o que é uma mulher. Alguém se aventura aqui a responder o que é o homem? Não há homens na plateia? É complicado mesmo, porque fizeram uma pesquisa entre os homens heterossexuais do que era ser homem. E deram três respostas. A primeira foi, ser homem é gostar de mulher. Então, as lésbicas são homens. A segunda pergunta, a segunda resposta foi, ser homem é ter um pênis? Então, os homens que perdem seus pênis, por falta de aceficia, têm câncer? Por diabetes? Gangrena? Por acidentes? Será que eles perdem a identidade masculina? Eu acredito que não. Podem ter autoestima abalada, mas eles também podem consultar em um urologista, que eles quiserem, no hospital que eles quiserem, e fazerem um novo pênis, um neofalo. Mas nós aqui, trans homens, não podemos. porque no Brasil, e só no Brasil, e só para trans homens, é uma cirurgia experimental. Isso demonstra o preconceito da medicina e também significa que nós só podemos nos operar em hospitais universitários. No resto do mundo, já é permitido e não é mais considerado experimental. Aliás, para a medicina, eu sou um transexual feminino, porque o que me define é a minha genitália. E como eu tenho ainda uma vagina e não tenho pênis, isso não me faz menos homem. Nunca me fez menos homem. Assim como existem muitas mulheres que não têm vagina, que nascem sem vagina ou que têm um pênis e nem por isso deixam de se sentir mulheres por causa disso. Então, é muito importante essa noção que, infelizmente, o Freud, em 1912, fala aquela famigerada e infeliz frase anatomia, destino. Quando, na verdade, o destino é o gênero. que a Judith Butler vai, a partir de 90, desenvolver toda essa questão com muito mais propriedade. Bom, deixa eu beber um gole de água. Isso aqui. Vocês me desculpem a minha voz, eu estou doente, e eu só vim a esse encontro porque a organização do encontro, que, aliás, eu quero agradecer o convite, sobretudo a Aline, ela está aí? A Aline está aí? Não? Porque foi ela que entrou em comunicação comigo e foi de um carinho muito grande comigo. Tudo que eu quis, ela aceitou. então, é, porque o meu médico me proibiu de viajar sozinho, então, eu, eu tive que trazer a minha mulher que está aqui na frente, um acompanhante, enfim, porque se eu tiver um treco tem quem me socorra. Mas, enfim, vamos lá. Continuando. Já fizemos a diferença, então, entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, eu posso ser gay se eu gostar de homem sendo um trans homem e eu viro um trans gay. Isso não compromete em nada a minha identidade masculina. Aliás, há muitos homens trans que se definem como hétero, mas depois que fazem a transição que adotam, conseguem ter uma figura masculina, se permitem o desejo em relação a outros homens. Há muitos, muitos trans que são bissexuais ou mesmo só gays. Isso em nada interfere na identidade masculina deles. assim como há muitas trans mulheres lésbicas, tenho várias amigas, inclusive travestis lésbicas. Isso também não interfere. Aí, vi aquela pergunta idiota assim, mas se você gosta de homem, para que então virou homem? Ficava com mulher. Olha que coisa terrível. Além de ser uma pergunta burra, é uma pergunta altamente preconceituosa, binarista, que é a grande questão da nossa cultura hoje, de vivermos infelizmente numa cultura patriarcal, machista, heterossexista, enfim, tudo de pior que tem em termos de sexualidade. Nós adquirimos sem querer, introjetamos esses valores e passamos, e muitos pais passam para seus filhos, que se tornam homens machistas, e como eu disse ontem, é um passam, que eu dei uma palhinha numa das conferências que teve aqui, quem tinha que estar no CID não eram os trans, eram os machistas, o machismo é que tinha... eu acho que o dia que as feministas, que aliás é o movimento hoje, talvez mais importante, não tem como não ser feminista, isso é quase que obrigatório para as mulheres, e de preferência se os homens aderirem, eles terão as mulheres que querem, porque as mulheres não aguentam mais homens machistas, a não ser quando estiverem mesmo em crise de solidão, porque a coisa é muito séria, toma conta da roupa, esse decote você não vai sair, porra, eu conheci um velho que 45 anos de casada, aí está morando num pensionato agora, separou da mulher, aí perguntei, mas por quê? A minha mulher agora não quer mais me obedecer, foi a resposta dele, por isso ele se separou, quer dizer, isso existe, e é uma desgraceira, ontem eu liguei a televisão, a quantidade que tem de homens matando mulheres, eu não guardei o número, morrem, sei lá, 18 por dia, 18 mulheres, o feminicídio é um absurdo, e todos são assassinados, sobretudo pelos ex-maridos ciumentos ou inconformados com a separação, porque a separação sempre faz a mulher crescer, se desenvolver, sabe emergir com talão de checos, aquela que ela nunca tinha feito, enfim, se emancipa enquanto os homens se perdem, tem logo que arranjar uma outra para poder lavar a cueca deles e poderem servirem, isso de uma maneira geral, evidentemente que há homens que transcendem tudo isso, eu mesmo tenho vários amigos, mas todos femininos, quer dizer, não efeminados necessariamente, mas femininos, porque nessa cultura, para mim, eu ver, o que se salva ainda são os valores femininos, que é o cuidar, que é o se permitir a emoção, e tem vários outros, e o machismo, ele não só oprime a mulher e mata, como ele oprime o homem também, o homem se torna vítima do machismo, apesar de ter o poder, é um poder podre, são os podres poderes do Caetano noveloso, e dizer, ele não pode uma série de coisas, ele tem que ser o vencedor, ele tem que gostar de futebol, imagina um homem que não gosta de futebol, é viado, e esse é o grande pânico do mundo masculino, é ser chamado de viado, mas para as mulheres é diferente, o grande pânico não é ser chamado de lésbica, é ser chamado de puta, é diferente, e também é uma grande besteira, que é uma palavra hoje, que está sendo resignada, e muitas putas tem orgulho de serem chamadas de puta, por que não? Por que que o homem pode ser puto e as mulheres não podem? Por que que o homem pode comer 30 mulheres se vão gloriar disso? E as mulheres não podem comer 30 homens e se vão gloriar disso? É essas questões que a gente precisa repensar. A mulher ainda não é dona do seu corpo, está aí o aborto, quem é que engravida, não são as mulheres? São, os trans homens também engravidam, tem muito amigo trans homem que engravida porque ainda não fez a esterectomia, quer ter um filho, muitos dos trans homens são casados com mulheres trans e não tem útero, então eles alugam a barriga deles como uma barriga de aluguel. Eles são grávidos, mas pais, vão se tornar pais, e as mulheres vão se tornar mães, então a gravidez independe da maternidade, isso é um conceito que muita gente está de cabelo em pé aí, mas que já vigora a maternidade desde o Toma Beach, há algumas décadas passadas, que foi o primeiro que apareceu na mídia grávida, da mídia, porque não é o primeiro, ele já dizia isso, a gravidez é uma questão de humanidade e não de feminilidade, assim como a amamentação, tem trans homens que conseguem amamentar também, isso não faz deles menos homens ou menos femininos, então o fato de estar grávido não quer dizer que você é mulher ou que você é feminino, vamos começar, eu vim aqui para confundir mesmo, a minha vinda aqui foi para mexer os valores de vocês, porque um psicólogo que se preze tem que ter obrigatoriamente uma flexibilidade de valores, de conceitos e de uma capacidade, um ouvido desse tamanho e ser capaz de ouvir com certa, pelo menos, certa imparcialidade o que o cliente tem a ser dito. eu conheço e poucos estão preparados para isso, aqui tem testemunha aqui, os garotos vão ao psicólogo, chegam lá e dizem eu sou um trans homem, um homem trans, e aí a psicóloga é o que? não, eu sou um transexual masculino, faz o seguinte, volta daqui a dois meses que eu vou dar uma pesquisada e ainda cobra meia consulta. Essa é a grande postura dos psicólogos brasileiros, isso quando aceitam eles como clientes. os endocrinologistas recebem os trans homens assim, não, eu não vou dar testosterona para lésbica sapatão e se recusam a dar receita e a gente só pode se hormonizar se tiver uma receita, não é o caso das mulheres trans que podem comprar anticoncepcionais em qualquer farmácia, e que começam portanto a se hormonizar muito cedo. Bom, voltando a mim, eu fui crescendo de qualquer jeito. Na infância eu tinha o álibi de não ter sexo, não queria crescer de jeito nenhum, porque eu sabia que o futuro que me esperava era terrível. Eu ia ter que ser uma mocinha, foi o que me disseram a partir dos 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, eu não levantei nem da cama. Fiquei deitado, eu que gosto de acordar cedo, não quis levantar no dia do meu aniversário. Com medo, porque na minha cabeça, fez 12 anos, já era mocinha. e quando a minha monstruação só veio aos 14 anos. Eu chamo monstruação porque foi um monstro mesmo para mim, e enfim, eu desafiava ela de todas as formas, mas estavam vias cólicas, eu começava a fazer ginástica, naquela época não tinha internet, não tinha celular, eu não conhecia nenhuma transexual, só fui conhecer aos 30 anos de idade, então eu não tinha com quem conversar, trocar experiências, como hoje os meninos, ainda bem, tem alguma orientação, os que tem internet. Eu tenho no Facebook vários perfis, sendo que um deles é só o João W Nery 2, não me adicionem lá, lá é só para transmasculinos, quando eles me adicionam, eu boto eles num grupo secreto, e nesse grupo secreto, dentro dele, tem uma lista de profissionais, de psicólogos, de advogados, de ginecologistas, de cirurgiões, que não são transfóbicos, que são capazes de recebê-lo e respeitar o nome deles, social, ou que já tenha mudado, masculino. Então, é claro que a lista não está completa, quem mora na região norte, sobretudo, no Acre, Rondônia, Amapá, eu não consegui cirurgião lá, nem consegui, muitas vezes, ginecologista, que é outro problema, porque um transhomem, sobretudo, se não fez ainda a pão-esterectomia, que é a cirurgia que faz a retirada dos órgãos reprodutores internos, eles precisam de ginecologista, e eles não vão, porque, vocês terem uma ideia, uma amiga minha, lésbica, foi ao ginecologista, a primeira pergunta que ela fez foi, como é que você evita filho? Ela respondeu, sendo lésbica, quer dizer, isso é, olha, que loucura isso, imagina um transhomem, eles querem logo enfiar aquele bico, é bico de pato que chama, aquela, é uma, é um estupro, para um transhomem, aquele é um estupro, quer dizer, não tem nem a delicadeza de poder entender, nunca tiveram aula sobre, nunca ouviram falar em trans, só, de forma, eh, piadística, na, na, mídia, assim mesmo, transhomem quase nunca aparece na mídia, é o segmento mais invisível que tem, mais do que as lésbicas, é um movimento, que praticamente se criou a partir de 2011, é, deixa eu, também, em 2011, eu publiquei esse livro aqui, Viagens Solitárias, aqui sou eu com 14 anos, e aqui, eu com 27, ainda sem me hormonizar, sem barba, quando eu fiz a minha transição, eh, esse livro tem salvado muitas vidas, eh, foi a primeira, a primeira autobiografia de um transhomem, depois que ele apareceu, que aliás, apareceu na mão da, da Marília Gabriela, que eu dei uma entrevista de frente para a Gabi, e aí estourou, e muitos, muitos homens trans, que até então, se viam como lésbicas, masculinas, descobriram uma luz no final do túnel, descobriram a transexualidade, descobriram que poderiam se hormonizar, descobriram que a identidade deles não era de lésbica, na verdade, eles nunca se sentiram mulheres, mas não tinha outra coisa, então, e todo mundo chamava de Maria Homem, de Paraíba, de Maria João, e todo mundo se sente no direito de injuriar o outro, porque eu sou normal, na medida que eu posso injuriar, na medida em que eu posso caçoar, usar o meu preconceito contra qualquer um, chamar ele de viado, eu estou dizendo que eu não sou, eu estou dizendo que eu sou normal, então, nós servimos para isso, para afirmar a cisgeneridade como sendo a normalidade, infelizmente, isso que acontece, é claro que o preconceito é resultado de uma grande ignorância, de falta de informação, e que ultimamente tem, é, havido um avanço, é claro, desde a minha época até agora, tivemos grandes vitórias, o movimento das mulheres trans, travestis, desde a década, na verdade, elas surgem na década de 60, praticamente, não só como prostitutas, mas também como atrizes, naquela época, chamadas transformistas, que é o caso da Rogéria, que já faleceu, e, mas havia uma outra, Jane de Castro, várias, embora só houvessem uns dois ou três teatros do Rio de Janeiro, que aceitavam transexuais como atrizes, elas, algumas, estão vivas ainda, não é? fizeram até um filme às divinas divas em homenagem a elas, e elas são as pioneiras, e elas abriram caminho para todos nós aqui, então, o movimento dos trans homens ou das transmasculinidades começa basicamente a partir de 2011, é claro que já havia trans homens antes, como o Xande, que foi presidente da Parada de São Paulo em 2005, mas era um, como segmento, como movimento, agora já existem em várias cidades do Rio de Janeiro, como tem aqui no Rio Grande do Sul, os homens trans de ação, não é isso? É o nome do movimento que eles, eles estão se organizando, eles estão se tornando militantes, ainda bem, porque eu não vou durar muito, e é preciso que se lute pelos nossos direitos. Bem, quando eu cheguei aos 22, eu saí de casa, fui morar com a minha namorada, eu sou heterossexual, infelizmente, porque eu acho que a bissexualidade é a tendência da humanidade, porque você pode beber prazer dos dois lados, o gênero seria secundário, mas ainda não estamos nesse estágio, e eu, bem, eu passei então a viver uma vida social com duas identidades sociais, eu passava por um rapazinho, então, quem não me conhecia me chamava de senhor, e quem me conhecia como a família, o trabalho, me chamavam de senhora, eu nunca sabia como é que eu ia reagir, se chamava de senhor, eu baixava o pescoço, estava a falar grosso, se chamavam de senhora, eu tinha que afinar a voz, era uma doideira, até que um dia deu merda, mas aí é outra história, enfim, e aí eu descubro uma equipe pioneira no Rio de Janeiro, que eu sou de lá, dá para ver pelo sotaque, né, e me submeto a todos os exames, meus testes, a equipe estava começando, enfim, e acabo fazer, a cirurgia era ilegal, era considerado mutilação do humano, não existia SUS, eu consegui fazer a cirurgia de São Paulo, com um grande cirurgião plástico, que tinha começado a fazer em mulheres trans, em 71, e foi, inclusive, condenado, por causa dessa cirurgia, há dois anos de prisão, e ficou em sursis, porque era primário, depois ele recorreu e conseguiu ser absolvido, o Roberto Farina, que já faleceu, e ele que fez parte das minhas cirurgias, é claro que a esterectomia foi um ginecologista que fez aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, mas tudo escondido, eu só pude ficar um dia na clínica, todo costurado, todo, enfim, saia andando assim, não existia colete para, quando você tira as mamas hoje, você usa, os trans homens usam colete, porque o que acontece é o seguinte, um homem trans, antes da cirurgia, nem todos querem se operar, nem todos querem se hormonizar, vamos acabar com esse conceito de disforia, nem todos os trans tem problemas com o seu sexo, genital, assim como as travestis, essa diferença que fazem entre travesti e transexual, também é uma balela, na verdade, é uma questão puramente política, porque as travestis são as que não querem se operar, como se define, e são as prostitutas, e as transexuais são as que usam luvinha para poder lavar a genitália, de tão asco que tem, não se prostitui, isso tudo é conversa, tem muita trans mulher que se prostitui, sim, porque ninguém dá emprego para trans, vai viver de quê? agora, eu estou aproveitando essa minha fase nova, porque, para escrever um novo livro, eu estou escrevendo agora sobre a velhice trans, que não existe nada ainda editado no Brasil sobre esse assunto, existia algumas algumas teses sobre travestis que não envelhecem, porque a média de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos de idade, mata-se um LGTB por dia no Brasil, e não é bala perdida, é bala bem dirigida, ou elas morrem assassinadas crudalissimamente, queimadas, empaladas, esfaqueadas, ou morrem de AIDS, ou morrem por tóxicos, enfim, ou suicídio, é uma vida muito difícil ser trans no Brasil, são expulsas de casas, nós somos expulsos de uma maioria, menores de idade, conheci uma agora pelo depoimento, expulsa os 12 anos de idade pela própria mãe, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e aí, o que que faz uma travesti, uma trans, com 12 anos de idade, uma criança, vai para onde? Qual é o abrigo que tem? não vai para o abrigo masculino, porque vai apanhar, vai ser estuprada, ela prefere ir morar embaixo da ponte, aí vai se drogar, e vai se prostituir, para poder comer, para poder sobreviver, e alguém fala em pedofilia, de trans, a maioria das trans, são menores de idade, ninguém fala em pedofilia, ninguém fala em punição ao pai que abandona ou expulsa o filho de casa menor de idade, a sociedade se cala, isso é é até um favor, matar uma travesti é um favor da sociedade, é uma limpeza, é uma sepsia, é uma forma de dizer, é menos uma para nos ameaçar, para sujar a nossa normalidade, a nossa heterossexualidade, só que a própria medicina esquece que aos intersexuais, não são poucos, nasce um a cada dois mil nascimentos, e cada a intersexualidade não é uma, são várias, são vários corpos diferentes, são várias formas de intersexualidade, eu falo na intersexualidade, porque ela contém um componente genético, fisiológico, que é o que querem impor na transexualidade, os médicos ficam doidinhos para achar uma causa para o cara ser transexual, não, aquele ali é trans homem, porque a mãe quando estava grávida, levou um tombo, pronto, descacetou a testosterona, o garoto nasceu assim, aí, está explicado o problema, não é uma maravilha, o psiquiatra do hospital das clínicas de São Paulo é o primeiro a defender esta bosta, esta bosta de ignorância e conceito, que até hoje não há provas de uma causa física ou fisiológica ou genética para transexualidade, existem muitos intersexuais que morrem sem saber que são inter, aliás, a Paula Sandrini está aí no meu auditório, não chegou, ela disse que vinha, é uma, está aí, não, ela é uma das grandes autoridades de intersexualidade, então, eu tenho muitos amigos trans que são intersexuais, bom, então, a intersexualidade também tem essa questão, a criança nasce, dependendo da intersexualidade, com o sexo ambíguo, o médico tem, não, não pode, não pode, tem que definir se é homem ou mulher, não pode ser ambíguo, como é que vai batizar, tem que dar o nome, e aí, eu opero a criança recém-nascida, não é uma cirurgia só, são várias, e quando a criança cresce, que chega lá para os seus sete, dez anos, e vai perguntar aos pais que cicatrizes são aquelas, muitas vezes descobre que não é o gênero que ele escolheu para ele, o mesmo que o médico tinha escolhido, porque o médico geralmente feminiliza, porque, segundo as palavras deles, fazer um buraco é mais fácil do que levantar um poste, então, aí existe hoje um movimento internacional contra essas cirurgias para intersexuais, está quente aqui, está ligado o ar, aumenta, estou suando para caramba, bom, eu aí fiz as cirurgias, tudo escondido, daquele jeito, com a técnica da época, obrigado, segura aqui meu chapéu, tem que tomar devagar, senão eu entalo, ser velho não é fácil, aliás, ninguém se sente velho, quem diz que você é velho é o outro, isso já Simone Bourvois dizia no filme, no livro dela, A Velhice, que eu li aos 29 anos, quando aparece a minha primeira ruga na testa, é muito interessante, no primeiro tomo ela fala sobre como os filósofos pensavam sobre a velhice, e no segundo tomo é que ela aborda propriamente e ela faz uma diferença entre a velhice da mulher e do homem, isso lá para a década de 50, e bom, mas não vou falar da velhice aqui porque é outra coisa, é outro assunto, Simone Bourvois também é uma pioneira do feminismo, é uma pioneira da frase célebre, o que é isto? É para eu parar de falar? Não, não, pode continuar falando. É alarme de celular? Ah, microfonia. Dois passos para trás. Poxa, você entende, hein? Bom, continuando, e depois que eu faço a transição, como é que eu ia trabalhar? Porque os meus documentos legais sempre foram contra mim, eu não podia apresentá-los, eu ia ao cinema, eu pagava inteira para não mostrar minha carteira de estudante, porque ninguém acreditava que era minha, o guarda me parava na rua para uma blitz, se eu mostrasse, se eu mostrasse a minha carteira de motorista, ele me acusava de falsidade ideológica, carteira da sua irmã para cima de mim, vamos para a delegacia, olha só, quer dizer, os meus documentos legais, eu não podia apresentar, então, o que é que fiz? Eu não podia entrar na justiça para mudar meus documentos, porque nenhum juiz ia me dar mudança de identidade na época da ditadura de militar, até hoje eles são transfóbicos, imagina naquela época, um ou outro se salva, então, o que fiz eu? Aí sim, com a ajuda de uma trans mulher e o marido, eu fui no cartório, como se nunca tivesse sido registrado, e tirei um nome masculino e com isso eu cometi meu segundo crime, o primeiro foi ter me operado quando as cirurgias eram ilegais e o segundo foi ter tirado um novo documento que fiquei com dois CPFs, um de homem e outro de mulher, porque eu não mudei a minha identidade, como se fosse num processo judicial, então, eu virei como um homem um analfabeto, eu que era psicólogo, dava aula em três universidades, tinha um consultório, fazia mestrado, virei pedreiro, virei chafé de táxi, virei tradutor de pocketbook, virei massagista de teatro, cortador de confecção, eu tive tanta profissão, aliás, foi bom, porque ser só psicólogo também encheu o saco, eu, mas, o que que acarretou, eu fiquei sem aposentadoria e estou desempregado, então, o Estado nunca me ressarceu disso, aliás, ontem, um dos garotos da organização, não sei, veio se desculpar em nome do CRP por nunca ter resolvido essa questão comigo, né, me reaceito, vamos dizer assim, dentro do Conselho Regional de Psicologia, mas não tem nada não, eu já estou em outra, então, foi bom, aprendi a fazer casa, sem botar piso, faço o azulé de banheiro, agora não mais porque tenho oito próteses no corpo, só no coração tenho quatro, já tive um infarto, tenho uma artrose sistêmica, tenho placa na coluna, placa nos quadris, rede no umbigo, olha, eu também sou o primeiro transhomem biônico do Brasil, virei um ciborgue, mas, ainda consigo andar, vocês não sabem como eu estou alegre de estar em pé aqui, sem bengala, meio rouco mesmo, mas, porque o meu câncer já foi para traqueia, já tem metástase, então, pelo menos, eu sei que eu vou morrer, porque muita gente não sabe, ter câncer tem suas vantagens também, a gente, porque o câncer, é, é, você sofre uma discriminação velada, ninguém fala câncer, eu sou canceroso, nunca vi ninguém falar isso, só eu falo, todo mundo fala, aquela doença, os médicos falam, se há, neoplasia, enfim, mas a palavra câncer é um mito, não é, eu tenho uma amiga que a irmã teve câncer, ela me pediu segredo, não, não conta para ninguém que a florinha teve câncer, eu disse, por quê? Não, não convém, olha a porra, estamos no século XXI, diante de uma doença que não tem, quer dizer, até tem cura se vista no início, depende, tem vários tipos de câncer, vários tratamentos, a medicina realmente, nesse aspecto, evoluiu bastante, mas, ainda não suficiente para curar os tipos todos que existem, mas, voltando à minha história, eu casei quatro vezes, eu, bom, eu esqueci de contar, quando eu tinha 14 anos veio o golpe militar, de 64, cinco minutos, 68 anos de vida, meu pai foi caçado, esse lado foi por Uruguai, lá eu conheci o Darcy Ribeiro, que se tornou meu grande amigo, meu mentor intelectual, e me ensinou coisas que uma besta de 14 anos não sabe nem falar, então, ele, ele me deu, o dom da palavra, me ensinou, a ler poesia, me ensinou a não ter vergonha, me ensinou a não ter medo do que o outro pensa sobre você, e geralmente isso acontece só na velhice, porque você precisa da aprovação do outro para ser amado, e em função disso, que eu escrevi o Viagem Solitária, ali eu boto tudo, ser o menor pudor da minha infância e da minha velhice, e foi o livro que a Glória Pérez usou nessa última novela dela, A Força do Querer, o Ivana, que vira Ivan, é baseado no Viagem Solitária, eu trouxe alguns livros para vender, poucos, porque outros já vendiam uma porrada, e também do Vidas Trans, também tem pouquíssimo, e vai ter um autógrafo, sei lá onde, depois, enfim, eu tenho cartão, maquineta de cartão, agora, concluindo, eu nunca fui um transgalinha, eu sempre fui um homem apaixonado, coisa difícil num homem, nisso os homens são mais resolvidos que as mulheres sexualmente, a mulher complica muito, precisa ter afetividade, precisa se sentir amada, precisa ter amor, precisa ter uma enturragem romântica para ela poder dar, e, e os homens não, os homens querem resolver ali, rapidinho, e está tudo bem, nesse assunto, nessa questão, eles são mais saudáveis, mas, o problema surge quando eles só sabem assim, tem muitos homens que só sabem trepar dessa forma, eles não conseguem se entregar, eles não conseguem se apaixonar, eles não conseguem o que as mulheres conseguem, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, quando estão juntas, é melhor ainda, então, você transar com uma pessoa que você gosta, é uma delícia, mas, infelizmente, não é assim que acontece, sempre, mas acontece, e eu, sempre fui apaixonada, as minhas relações sempre foram duradouras, quando chegou no terceiro casamento, minha mulher, e botou o chifre, e transou com outro cara, se eu sabia, e engravidou, e aí, veio me contar, eu caí do cavalo, claro, e, mas aí, o meu lado feminino falou mais alto, e eu transsei de um chifre, falei, quero ser o pai desse garoto, contanto que o pai biológico não saiba que ele existe, eu quero ser pai sozinho, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, meu filho hoje tem 31 anos, é engenheiro, mecânico, está casado, como eu gosto de brincar, não é homossexual, o que eu vou fazer? Mas, é, claro que é uma brincadeira, mas é porque acham que um pai, um pai trans, o filho vai ser trans, ou vai ser gay, não, dois homens não podem adotar uma criança, porque vai vir, o garoto vai virar gay, tendo pais gays, e sente uma ignorância, é de outro, é outro tabu, que a gente tem que romper, completamente, assim como duas mulheres, que tem, adotam crianças, necessariamente, a filha, o filho, não vai ser gay, ou lésbico, enfim, pessoal, ai, tanta história, tem tanta coisa para contar, eu sei que vai ter um debate agora, né, eu, eu queria falar só mais alguma coisa, o Supremo Tribunal Federal, felizmente, deu a gente a chance de ser uma pessoa, ter um nome, no pior momento do Supremo, quando ele é mais criticado internacionalmente, pelas cagadas, não tem outro nome, que eles andam fazendo, soltando gente aí, o Geddel que diz que não tem prova, aquela mala cheia de dinheiro, mil jogadas políticas, de interesses, dos empresários, da bancada ruralista, da bancada evangélica, só tem bosta do concreto, e que vão botando filhote, agora os filhos, dessas bostas, agora estão se candidatando, com sobrenome diferente, para não ser identificados, não podia faltar o Fora Temer, né, eu já vivi uma ditadura militar, essa é civil, mas é mais séria, porque está dividindo, naquela época, todo mundo era contra os milícos, não tinha um favorável, essa, a tortura é outra, a tortura, cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas abram os olhos, fazer do PT o diabo, é conveniente para muita gente, e não é só o PT que errou, está aí, o PSDB, ninguém mexeu, todo mundo se candidatando, com roupa de merenda, com corrupções, ninguém fala nada, porque não convém aos empresários, não convém aos juristas, não convém inclusive a bancada militar, que agora está também no Congresso, então, o nosso voto, não votem, não anulem voto, não votem em branco, porque um vai ser leito, não dê voto por mais um merda, votem pelo menos no menos pior. bom, nenhum celular tocou, ninguém saiu, ninguém piscou, e eu só tenho a agradecer, muito obrigado. a doula. Aplausos. 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 Assim você me emociona. Eu quero agradecer toda essa disponibilidade do João Mery em todo o tempo desse encontro, estar conosco, e também dizer da nossa dívida da psicologia enquanto profissão e ciência, do que fez na retirada do registro profissional. E hoje, tê-lo aqui é um prazer e, ao mesmo tempo, um reparo para que outros colegas e colegas não cometam mais esses tipos de deixar não a possibilidade da existência de diversas subjetividades. Sejam subjetividades trans, sejam subjetividades queer e que possam reconhecer, sim, os homens trans, porque muitos nós falamos sobre as mulheres trans, sobre travestis, transexualidades e precisamos falar mais de transmasculinidades na psicologia. Então, pessoal, a gente tem uma possibilidade de fazer dois blocos curtos de questões que vocês podem enviar por escrito para nós, estão passando os organizadores e organizadoras do evento para trazer essas questões até nós aqui, para que o João possa responder. Será que eu fui tão claro que não tem pergunta, não? Porque aí a gente vai para a noite de autônomo, nenhuma. O pessoal está escrevendo ainda, está se aquecendo, porque essa tua fala nos mobiliza muito, né? Então o pessoal está ainda processando. Seja objetivo, porque a minha voz está acabando aí. Então, a primeira pergunta. Gostaria de saber se há trabalhos ou artigos sobre a saúde sexual e mental de pessoas trans e se não há, se tu acha que não é importante para a comunidade acadêmica e a comunidade trans. Você não leu bem, não. Eu fiquei confuso aí, né? É, para saber se... Se não tem saúde para trans, nem trabalho e o que mais? Se trabalhos ou artigos sobre saúde sexual e mental de pessoas trans. Sobre? Saúde sexual e mental de pessoas trans. Artigo tem. Isso que tem. Agora, saúde não tem. A prática não tem. Tem cinco SUS no Brasil. Um aqui, que é o Protig, e o Porto Alegre. Dois anos. Não, não é para ser analisado, não. Como o protocolo manda. Dois anos para ser chamado. Você se inscreve e vai ter que esperar dois anos para ter a primeira consulta. Sabe por quê? Porque só tem um urologista para ter no hospital inteiro. Só tem um psiquiatra, sei lá, para ter. Não existe uma equipe para atender essa trans. E isso não é só aqui em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, tem tanta gente. fecharam as inscrições. São Paulo, Ida, fecharam as inscrições. O que que sobrou? Goiânia, que é uma fila fenomenal. Recife. Acabou. Região Norte não tem processo transsexualizador, não. Quem mora lá que se foda. Então, o que tem é um ambulatório que os trans homens lutaram e conseguiram abrir em Belém. Mas o ambulatório, ele não faz cirurgia. Ele só faz hormonização e dá assistência psicológica. E todo trans precisa. Quase todo. Porque vivem em depressão. Os pais que não expulsam de casa, prendem o garoto, faz cárcere privado. O garoto fica no quarto o dia inteiro porque paga mico para a vizinhança. Paga mico para a parente. Quanto menos ele aparecer, melhor. Menos vergonha para a família. Eu estava falando dessa decisão do Supremo, que agora teve, claro, foi um passo fantástico, mas foi também, para mim, particularmente, uma jogada política. Porque é justamente quando o Supremo está sofrendo as maiores críticas internacionais sobre direitos humanos, que eles resolvem, a troco de nada, porque os trans estavam há muito tempo pedindo isso, resolvem conceder que agora um trans pode ir no cartório, não precisa tramar na justiça, para poder mudar o seu nome, o seu prenome, o seu gênero. Agora, o grande passo foi sem laudo psiquiátrico. Ou seja, se despatologizou a transexualidade, vocês sabem que é uma doença mental até hoje. Diz que o CID de 2019 tirará a transexualidade, os transgêneros, do capítulo das doenças mentais. Estou pagando para ver. Esse papo eu já ouvi há algum tempo. Já foi disforia de gênero, já foi transtorno de gênero, mas tudo dentro do capítulo das doenças mentais. Que é assim, vocês sabem que o doente mental é um incapacitado até para dizer quem é. Não adianta eu chegar no hospital das clínicas e dizer que sou trans. Não estou dizendo nada. Quem tem que dizer quem eu sou é a equipe multidisciplinar cisgênera que não fez curso de gênero e sexualidade. Eles é que vão dizer quem eu sou. E só com esse papel é que eu posso me operar. É um absurdo. Agora, eles devem ter se baseado na lei de identidade de gênero criada pelo Jean Wyllys e pela Érica Cocay. Que é a lei João W. Nery. Eu tenho a maior honra de dar nome a essa lei. Mas essa lei incluía o quinto artigo que o Supremo não levou em conta. E são os menores de idade. Essa lei dizia que um transexual menor de idade que seja maltratado pelos responsáveis não tendo a sua identidade reconhecida ele tem direito de recorrer à defensoria pública. Era a única saída dele. Acabaram com essa saída. Porque os trans homens e as lésbicas sofrem o estupro corretivo. não é o estupro que as mulheres normalmente sofrem. É o corretivo que é feito pelo familiar para ensinar no nosso caso a ser homem. Então, é uma violência impraticada. Eu tenho casos de avô que faz isso com neto de seis anos várias vezes. Primo que fez com um trans homem de nove anos. Várias vezes estupro corretivo. mas isso ninguém fala. Isso não é pedofilia. Isso não é nada. Nem a criança sabe direito o que está acontecendo com ela. Criança de seis anos. Então, e não conta para ninguém. É um caso muito sério. Então, acabaram com essa chance dos menores poderem se defender. O que sobrou para eles foi o nome social. Que é um nome fantasia que serve para a escola, serve para o SUS quando é respeitado e para mais alguma coisa para a academia. Eles não têm nem coragem de dar o nome social. Preferem dizer quando perguntam mas que baile é esse que vocês dizem? Eles respondem é para a coluna. Aí o técnico diz porra, você devia ter medido porque aí eu não te dava esse exercício eu dava aquele. Um trans homem não vai à praia nem à piscina. Tem várias limitações. O baile ainda aperta tanto que eles morrem de calor. Alguns têm sérios problemas respiratórios. Quando não fratura a coluna eu conheço trans homem que dorme de binder. Os peitos são tão denunciadores são tão eles chamam aquilo de intrusos porque são intrusos. Então é é diferente e a medicina chama de mastectomia essa cirurgia. Mastectomia é tirar o seio de uma mulher que está com câncer e não botar nenhum mamilo nela de novo. Não é o caso dos trans homens é uma cirurgia reparadora de transformar uma mama masculina numa mama feminina e que é fundamental para a saúde mental deles. Vai ver quanto custa uma cirurgia dessa. Dez mil reais. Os planos de saúde não querem pagar. Tem que entrar na justiça e nem sempre conseguem ganhar. e se são expulsos de casa não tem abrigo e se envelhecem não tem abrigo e não tem emprego para trans. Agora a Gol deu emprego para uma mulher trans como comissária de voo. Eu não sei porque que não dá para os trans homens também. Qual é o mistério de servir comida do avião? Aliás cada vez menos comida agora é só biscoito. é só uma questão de equilíbrio. É fazer curso de três meses de equilíbrio. Então o preconceito geral quem tiver firma aí podem contratar devem contratar trans homens e trans mulheres e digo mas não vão se arrepender porque eles sabem que se perder esse emprego vai ser o cão achar outro. Então eles se dedicam realmente ao que fazem. Respondi a pergunta vai a outra. Aqui tem um recado que é João que presente estar na tua presença viva a tua existência. Fala devagar. João que presente estar na tua presença viva a tua existência. Então um recado que agradece pela tua presença e depois pede para o Eric e eu no caso falar sobre o movimento aqui do Rio Grande do Sul. Então se tu me permite falar um pouquinho sobre o movimento enquanto tu descansa a voz. Agradeço um descansinho. Obrigado para quem fez a pergunta. Daí eu não sei se vai ter outro bloco depois a gente... Então só para falar daqui do nosso grupo do Rio Grande do Sul que a gente fundou esse grupo mais ou menos ali em 2014. desde 2013 que eu Eric faço algumas participações como homem trans a partir da minha experiência no núcleo de pesquisa em sexualidade e relações de gênero em atividades em educação sobre gênero e sexualidade. Mas aí em 2014 a gente começou a juntar um grupo de homens trans aqui de Porto Alegre e outras cidades num grupo de WhatsApp grupo de Facebook e aí a gente agrega homens trans que nos veem a gente começou a ter um bloco na Parada Livre a gente tem camiseta a gente tem esse trabalho de visibilidade para a gente poder agregar aqueles homens trans que não sabem como começar a transição que estão procurando informações que precisam de apoio precisam desse vínculo porque como o João estava falando como fica bastante evidente da história dele que para os homens trans tem essa característica de uma viagem solitária de se sentir um alienígena de se sentir alguém sozinho que não conhece outros que nem ele mesmo então a gente faz essa coisa de um grupo para ter esse vínculo de saber que tem outros que passam por várias coisas similares também a gente pode perceber uma diversidade entre os homens trans muito grande porque apesar de passar por coisas similares também a gente aprende com as diferenças dos outros então tem questões de raça de classe de escolaridade que são muito diferentes dos homens trans de orientação sexual isso que o João estava falando tem homens trans que são gays héteros bissexuais então a gente aprende bastante com essa diversidade e também pode formar esse vínculo e também se politizar para poder lutar pelos nossos direitos e saber todas essas coisas que o João estava falando sobre documentos sobre recursos sobre políticas públicas que a gente precisa estar se informando para poder depois que nem chegar no Protigre porque muitas vezes a gente os guris vão lá pedir encaminhamento e os profissionais não sabem encaminhar para o Protigre não sabem que existe o Protigre então a gente precisa fazer esse tipo de mobilização e eu lembrei de um documento que saiu em 2012 da Comissão da Diversidade da OAB que fala sobre o nome social na escola e que a OAB recomendava que não fosse necessário o consentimento dos pais para os menores de 18 porque era isso que o João estava falando que as vezes a família são os primeiros a discriminar então os menores de 18 tem esse desamparo tem esse documento de 2012 mas agora em 2018 saiu uma nova resolução do MEC sobre o nome social que me chamou a atenção que não leva em consideração isso dos menores então isso é uma coisa que as vezes a gente tem que estar bastante atento dessas particularidades que a gente precisa sempre tem que estar lembrando tem que reforçar que o preconceito as vezes começa já da família então precisa ter uma rede de amparo vou mostrar a camiseta então vocês podem ver que a Pri também tem uma esse símbolo foi um designer que fez para nós um símbolo que coloca o símbolo do transfeminismo por questões de design a gente também ele parece um pouco um diamante que seria uma questão de resistência o diamante é uma não sei como é que se explica lá mas é uma coisa que é muito resistente e também um pouco uma coisa meio super homem meio uma coisa assim então é um símbolo que a gente carrega que frequentemente tu tá com essa camiseta ou lembra que tem esse grupo tu sabe que tu não tá sozinho tu tem essa força do grupo junto quando tu adere ao grupo e aí a gente sai na rua sai na parada pra justamente ter essa visibilidade pra sempre chamar mais gente pra nossa causa eu quero agradecer muito a participação do movimento a psicologia precisa cada vez mais se pensar com os movimentos em movimento né tem um pessoal que está nos acompanhando online parabenizaram né a os palestras gostaram muito de ter esse espaço pra pensar a questão das transmasculinidades e trouxeram uma questão que é importante a gente destacar que a pergunta é se o machismo mesmo sendo um problema social ele pode ser usado ainda como uma estratégia de afirmação das transmasculinidades eu diria não das transmasculinidades que nós estamos vendo aqui né não das transmasculinidades que nós vivenciamos inclusive a transmasculinidade que luta ela luta contra as opressões do machismo e é uma transmasculinidade feminista então né passo a palavra pra que a gente possa encerrar e agradeço muito as participações de todos eu tenho uma teoria não é general porque general é espanhol não é geral porque é nem todo transhomem infelizmente é feminista tem muitos homens transmachistas como em tudo tem tudo mas como nós tivemos uma vivência obrigatoriamente feminina nós sabemos o que é um assédio não tem como não saber muitos sabem o que é um estupro muitos vivenciaram o que é um banheiro feminino o que é o convívio com as mulheres então nós querendo ou não temos uma experiência do mundo feminino que eu agradeço hoje ter tido essa experiência pra poder inclusive entender melhor o mundo que vivo hoje que é um mundo masculino mas que eu estou sempre metido no mundo das mulheres os papos masculinos me cansam de maneira geral há homens muito interessantes e com papos ótimos me desculpem eu não quero ofender nenhum mas eu falo de uma maneira geral eu como eu disse eu não gosto de futebol então eu acho que 11 homens correndo atrás de uma bola deve interessar e a gay mas brincando aqui claro mas não é eu prefiro um grande eu prefiro ver um documentário a não ser uma copa do mundo enfim eu prefiro outros tipos de esporte essa questão pessoal minha mas se bem que há os trans homens tem clubes de futebol eles jogam futebol entre eles também isso não quer dizer nada mas eu acho que nós trabalharmos o transfeminismo dentro das transmasculinidades nós podemos entre aspas ensinar aos homens cis o que é ser masculino seria uma masculinidade saudável porque de uma maneira geral os homens estão perdidos existem vários grupos de homens hoje no mundo formados para discutir o que é ser homem porque as mulheres não querem mais esses homens esses homens machistas esses homens não tem mais espaço claro alguns tem porque existem mulheres machistas existem mulheres coniventes com esse machismo que educam seus filhos para o machismo para serem homens machistas para conseguirem aplauso da sociedade porque tem medo do vizinho ou da família se vendem e quem paga o preço é a criança os brinquedos da nossa cultura são próteses generificadas eu dei boneca para o meu boneco para o meu filho brincar para ele se identificar para eles sabe para que para desenvolver o cuidado que é considerado um fator feminino na nossa cultura como é que vocês querem ter um filho que seja pai e que saiba cuidar se nunca deram uma boneca para eles para tocar a roupa e dei um boneco de borracha para ele dar banho para ele poder manusear para ser fofinho eu não dei aquele da equina e aqueles homens barbados como quente quem é a criança que consegue ser pai de um monstro daquele quando não são monstros que dão para as crianças dinossauro aí pode até a comida é generificada você tem o kinder ovo azul e o kinder ovo rosa vai dar o kinder ovo rosa para o seu filho para ver o que seu marido vai dizer como fez uma amiga minha você quer transformar nosso filho num viado porque tinha o kinder ovo rosa vinha uma bonequinha desse tamaninho dentro olha que loucura ao que se chega então olho aberto a cultura tem interesse nesse binarismo em só existir homem e mulher em separar cada vez mais esses dois mundos fatura altíssimo desodorante para homem desodorante para mulher perfume para homem perfume para mulher toda roupa afinal até que enfia a moda agora está permitido saia para homem o calor então no Rio de Janeiro botar uma calça é matar o indivíduo em Teresina capital mais quente que eu já fui nunca mais volto lá me desculpem os piauenses mas quase morri só queria usar saia é porque eu não tinha infelizmente então eu acho que nós devemos rever essas questões nós não somos homens porque usamos roupas masculinas porque cortamos cabelo curto nós transcendemos essa história embora seja uma performance mas nós sabemos que somos não ficamos precisamos ficar provando através de brinquedinhos que nos impõe a cultura olho aberto em psicólogos bom pessoal agradecemos muito e teremos autógrafos com o João Nery agora a partir das 4 no espaço de literatura né da feira do livro então vocês podem adquirir os livros enfim e também teremos várias outras atividades com rodas ainda e também nós teremos um movimento estudantil e nós teremos no final um coquetel então vamos aproveitar e realizar nessa confraternização do encontro obrigada